A bike é a maior paixão da minha vida. Ao longo dos anos, eu fui crescendo como atleta, eu ganhei campeonatos brasileiros em todas as categorias, e até que um dia eu me tornei campeão mundial. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, eu não sabia se essa seria a trilha que eu seguiria na minha vida. Eu sou nascido e criado em Petrópolis. Na minha infância, a principal brincadeira não era voltar da escola e jogar bola ou algo do tipo. Eu queria voltar pra casa, pegar minha bicicleta e ir pra algum pico de montanha. Meu pai foi ciclista durante anos e anos, e aí abriu uma bike shop. Eu me amarrava em passatempo, principalmente na oficina da loja. Eu ficava decorando catálogos de peças. E era meio que viciado nisso. Eu sabia tudo. Eu queria saber alguma coisa e perguntava pra ele. Aos 15 anos, mais ou menos, quando eu comecei a competir, uma das memórias mais legais que eu tenho era de viajar com meu pai. Eu sempre ficava, Henrique, vamos devagar, Henrique. Ele falou, mas eu tô bem, então vamos devagar, cara. Eu era competitivo. Eu sempre queria treinar mais tempo, eu queria ir em lugares mais perigosos, eu queria fazer mais competições. No final da adolescência, o começo da juventude é a fase mais cruel na vida de qualquer pessoa. parece que existe a expectativa do mundo nas tuas costas, né? Do que você vai ser, do que você quer, enfim, qual é o caminho que você vai trilhar. Eu só conseguia ver a bike como um sonho, não conseguia enxergar como profissão, né? Porque o esporte não era tão grande no Brasil. Eu não conseguia viver do ciclismo, né? Você se preocupa com o teu filho, poxa, você vai viver como? Você teria que ter alguma outra coisa, alguma outra ocupação que te desse uma renda. Uma coisa é você ter o sonho na tua cabeça, outra coisa é a gente se deparar com a realidade. Chegou o terceiro ano, começou a bater aquele desespero, assim, aos 45 segundos do tempo. Como todo adolescente, a gente tem as nossas fases de revolucionário. E comigo não foi diferente, né? Passava muito tempo nas montanhas e nas matas e acompanhei de cima de uma visão muito peculiar o mau uso da floresta, da mata, da montanha. E aí comecei a considerar direito ambiental e entrei numa universidade de direito. Então eu falei, tem certeza? Tem certeza que você é direito mesmo pra fazer direito? Assim, eu entrei tentando me descobrir ainda. Então foi uma escolha que eu tinha certeza do que eu tava fazendo. Na faculdade eu estudava à noite e aí durante o período da manhã eu treinava e fazia algumas coisas pra faculdade, né? E eu ficava pensando assim, tô meio com sono e amanhã eu tenho que acordar cedão pra treinar. E aí eu chegava meio cansado do treino, começava a abrir os livros pra estudar. Não tá se encaixando, tem alguma coisa errada. E aí chegou o ano de 2008. Foi meu segundo ano cursando a faculdade. E aí nesse ano foi quando eu consegui o meu primeiro bom patrocinador. Não dava pra considerar um mega trabalho, mas eu já tava ganhando alguma coisa. Quando entrou no ano de 2009, falaram que não dariam continuidade ao time, né? Eu fiquei meio que sem chão, assim. Eu tinha uma bala na agulha, foi um tiro. Eu resolvi comprar uma passagem pra Europa, tentar entrar numa equipe gringa. Sozinho, sem conhecer ninguém lá e fui embora. Eu fiz um voo com quatro escalas. Quando eu cheguei no hotel pra fazer o check-in de madrugada, o cara falou que a reserva que eu tinha feito não tinha sido aprovada. Voltei no aeroporto, tentei mudar minha passagem pra voltar pra casa. E aí a multa era cara demais. Eu meio que fiquei numa situação de cara, pô, tem que sobreviver aqui. Passei a competir precisando ter resultado pra ganhar dinheiro pra me manter lá, pra eu ter onde dormir e onde comer. Só que o nível da prova era muito alto. E você ir pra uma prova sozinho, sem alguém te dando apoio de garrafinha, se for um pneu, você não tem como trocar. É complicadíssimo. Talvez uma das coisas que tenha me ajudado a me manter mais firme lá era que eu queria voltar pra casa e dar algum motivo de orgulho pra minha família, sabe? Acabei chamando muita atenção. Fui o melhor atleta sub-23 na competição. Ganhei um contrato pra competir na Europa. Não era um contrato maravilhoso. Era, mais uma vez, assim, uma grande aposta. Quando eu voltei pra casa, eu falei com os meus pais que eu pensava muito em trancar a faculdade. Todo mundo ficou muito preocupado. O que eu não consegui imaginar é ele um profissional, né? Poxa, você fechar, trancar uma matrícula. Você dedica tempo a uma vida acadêmica, que aparentemente é um caminho seguro. E aí do outro lado eu fiquei pensando no quanto que eu tinha me dedicado quanto que eu sonhava ser profissional. Eu, ah, não, é bike. Tem que ser bike. E aí foi, na verdade, o começo de tudo. Os sonhos foram crescendo. Deixaram de ser sonhos e passaram a ser cada vez mais objetivos e metas. Primeiro o top 30 na Copa do Mundo. Depois o primeiro top 25. Depois o primeiro top 20. Aí depois o primeiro top 10. Aí até chegar o primeiro pode e chegar a primeira vitória. E aí foi quando eu passei a ver, assim, esse era o caminho que eu tinha que ter escolhido mesmo. O meu objetivo maior com direito era buscar proteger o verde. E eu acabei conquistando isso através da bike. Porque se eu estimular mais pessoas a pedalarem, a gente tem menos pessoas desmatando pra construir. E a gente tem menos pessoas fazendo queimadas ilegais. É meio que uma comunidade patrulhadora do verde. E aí